Música Olá, samurais e geixas do meu canal do Youtube Beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem? Primeiramente, recado rápido, recado básico Segue lá no Instagram, eu faço votação Ou eu aviso qual vai ser o vídeo Segundo recado, curte a página do canal No Facebook, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas Coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora E por último, mas não menos importante Eu vou deixar tanto no card quanto na descrição As últimas 5 teorias, beleza? Inclusive tem até uma teoria sobre Portugal, se é um país germânico Que indiretamente tem a ver com essa teoria E quem puder dar aquele apoio logo no início Eu agradeço E bem como vocês estão vendo aí A teoria de hoje é E se o reino suevo nunca tivesse deixado de existir? Que na verdade é assim Se o reino suevo ainda mantesse sua cultura e seu idioma Então eu só adaptei pra E se o reino suevo nunca tivesse caído? E essa teoria não é uma teoria minha E sim a teoria de um inscrito E pra quem não conhece esse quadro de teorias Eu pego fatos que poderiam ter dado certo Aí eu moldo ele de uma maneira plausível Pra que nossa teoria aconteça Nada é Ah, aconteceu Porque eu quis, entendo? Eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo Aí eu moldo de uma maneira plausível Pra que nossa teoria aconteça E bem, eu também pego os três principais mais importantes Mundialmente falando Primeira Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial Guerra Fria E por último as conclusões E sempre algo em particular do país ou da região Beleza? Enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais Vamos direto ao vídeo E bem, só um contexto antes O Reino Suevo foi um reino que existiu antes da chegada dos Visigodos Ou os Visigóticos E eles ficavam bem ao norte de Portugal Ou então ao noroeste da Península Ibérica E eles foram um reino um tanto quanto grandinho até Mas, a grosso modo, eles Depois de um tempo eles ficaram bem ali no noroeste da Península Ibérica Não tão grande Mas, né Depois eles foram engolidos ali pelos Visigodos Visigóticos Que consequentemente foram engolidos pelos muçulmanos Que depois foram engolidos pelos Ibéricos Mas, enfim E beleza, né E como esse reino aí Ele começou e terminou ainda em 600, 700 Por aí, né Ou um pouquinho antes Um pouquinho depois Não sei exatamente Ele basicamente vai ter muita história Então, vamos lá Bem, quando os Visigóticos Estavam começando a chegar ali Para tretar ali com os Suevos Eles vão ter que aguentar uma treta E provavelmente, sim Vamos tirar ali um pouquinho ali de fronteira deles Um pouquinho de terra Mas eles acabaram ganhando E como assim você tirou terra e eles ganharam? Bem, é porque eles acabaram perdendo, sim, território Que esse território futuramente vinha pertencer aos muçulmanos Então, eles acabaram resistindo, sim, né A invasão Visigoda, Visigótica Porém, eles acabaram perdendo fronteira Um pouquinho de fronteira Mas eles não foram totalmente dominados Isso que eu quis dizer E consequentemente, né Chegaram os muçulmanos e Dominaram ali aquela área Que era ocupada pelos Visigóticos Visigodos Mas os Suevos, eles Bem, como eles estavam bem na deles Obviamente, né Que preparado para tretar Eles estavam neutros Os muçulmanos estavam na deles E os Suevos estavam com eles E quando, né Os hispânicos e os portugueses, né Eles começaram a reagir ali Contra os muçulmanos Obviamente que eles também foram tentar ali Tentar ali pegar o reino suevo Só que eles não conseguiram Os Suevos ali com muito esforço Eles resistiram à invasão ibérica Dos portugueses e dos espanhóis Então, o Portugal não é um pai Portugal ali conseguiu recuperar A sua terra ali dos muçulmanos Porém, os Suevos dessa vez Eles acabaram avançando um pouquinho, né Aqui na teoria E tanto do lado português Quanto do lado hispânico Eles não avançaram em grandes coisas aqui Mas eles conseguiram ali dar uma certa avançada Porque senão a gente também, né Vai ficar chato um micro-reino Mas, enfim Então, foram se passando os tempos E os visigolos e os Suevos, né Eles sempre foram um pessoalzinho ali Da pesca, da caça Então, mas ao mesmo tempo Eles não chegaram a de fato, né Sair e expandir, enfim Então, eles basicamente, né Por ter uma experiência no mar Muito mais que os portugueses E que os espanhóis Mas, porém, com falta de recursos Durante a época das navegações Eles poderiam ser contratados Para ajudar ali nas navegações Então, com isso Eles já poderiam ter Começando a ter uma ideia ali De marinheiro De caçador E até mesmo Mercenário Sim Provavelmente, né Eles não iriam ter Um Apesar deles já terem Um exército regular Mas eles ainda assim Não iriam saber Como combater Fora da terra Então O que aconteceria Seria que Alguns desses soldados Seriam contratados ali Pelos portugueses E pelos espanhóis Para ter um outro tipo De treinamento Com arco e flecha Com balestra Besta Não sei se já existia na época Provavelmente sim Existia desde o tempo dos romanos Mas, enfim Então Eles poderiam sim Ter um treinamento Com armas diferentes Com armaduras diferentes E principalmente Com Mosquete E isso ajudaria Bastante O desenvolvimento Ali do reino Suevo Com novas Tecnologias Querendo ou não Então Tempo vai Tempo vem Os suevos ali Eles Se manteriam Neutro Mas Eles basicamente Cresceriam A economia do reino Como mercenários Sim Porque os portugueses E os espanhóis Eles basicamente Iriam precisar Desses caras E esses caras Também iriam precisar Dos portugueses E espanhóis Para Poderem crescer Economicamente E militarmente Mas Eu não digo Que eles Iriam fazer parte Ali do reino Da união Ibérica Então Iria sim Existir a união Ibérica Entre Portugal E Espanha Mas o reino Suevo Iria se manter Na dele Iria se manter Uma monarquia Uma monarquia Fechada Ali no início Obviamente Que Saindo para Caçar Saindo para Navegar Contratando Mercenários Enfim Então Provavelmente Ali teremos Mais um país Na península Ibérica Mas Enfim E já Adiantando Bastante Durante a Primeira guerra Mundial Eu acredito Que eles Acabariam Se mantendo Neutro Justamente Pelo fato De que Eles não Querem Interferência Estrangeira Eles não Querem Pessoas Circulando No seu País Pelo fato De eles Não Quererem Uma Presença Estrangeira Pessoas Circulando No seu País Consequentemente Fazendo Coisas Com Mulheres E Tendo Filhos De Outros Povos E Consequentemente Estragando A Cultura A Então Eles Se Manteriam Neutro Afinal Eles Não Precisariam Invadir E Não Correriam O Risco De Ser Invadido Mas Isso Não Significa Que Eles Não Seriam Não Estariam Preparados Para Uma Eventual Invasão E Também Já Com a Experiência Que Eles Ganharam Ali Com As Navegações Com os Portugueses E Espanhóis Eles Poderiam Ficar Tranquilos Afinal Eles Também Teriam Uma Marinha Mesmo Que Não Tão Grande Mas Ainda Assim Poderia Ajudar Na Defesa Só Que Tinha Um Porém Tanto Portugal Na Primeira Guerra Mundial Declarou Guerra Alemanha E Isso Poderia Fazer Com Que Alguns Atritos Entre Alemanha E Portugal Viesse Acontecer E Um Incidente Algum Tiro De Canhão Ou Então Algum Tiro Proposital Ou Da Alemanha Dando Falso Flag Para Eles Irem Contra Portugal Ou Portugal Dando Falso Flag Para Eles Irem Contra Alemanha E Isso Poderia Acabar De certa Forma Colocando Eles Na Guerra Mas Caso Eventualmente Isso Venha Acontecer Provavelmente Seria Porque Algum Desses Dois Países Iria Estar Precisando Urgentemente De Uma Help Consequentemente Isso simbolizaria Que Os Países Estariam Esgotados E Que Muito Provavelmente A Guerra Estaria Ali Para Acabar Mas O Lado Que Eles Servirem Até Eles Prepararem Exército Até Eles Decidirem O que Iria Fazer Eles A Guerra Já Teria Acabado Já Estaria Para Acabar Então Não Mudaria Muita Coisa Provavelmente Eles Mandariam Um Soldado Outro Aí Ou Aqui Mas Não Seria Aquela Coisa Não Seria Grandes Coisas E Bem Como Eu Disse Eles Seriam Uma Monarquia Fechada Eu Acredito Que Talvez Por Ser Um Negócio Tão Rígido Seria Uma Monarquia Absolutista E Bem Eles Se Mãteriam Fechado Ali Provavelmente Abertos Apenas Para Negócios Eles Não Seriam Uma Coreia Do Norte Por Exemplo Mas Ainda Assim Eles Poderiam Negociar Com Outros Países Fora Do Reino Deles Como Era A Península Coreana Antigamente Que Era Um Império Fechado Porém As Negociações Aconteciam Tanto Na China Quanto No Japão Não é O Caso Da Coreia Então O Reino Suevo Poderia Acontecer As Negociações Do Reino Suevo Poderiam Acontecer Tanto Em Portugal Quanto Espanha Enfim Seria Uma Monarquia Absolutista Já Durante A Segunda Guerra Mundial Com Diversos Movimentos Fascistas Nacionais Socialistas Comunistas Opa Vamos Retorceder Um pouquinho Enfim Com A Revolução Russa Com Esse Negócio De Lenin Comunismo Guerra Civil Russa Eu Duvido Muito Que Isso Chegaria No Reino Suevo Afinal Ele Seria Um Negócio Bem Fechado E Bem Rígido Em Questão De Manter A Cultura E Não Usar Nada Do Exterior Porém Nada Poderia Impedir Que Alguém De Fora Do Reino Suevo Que Fosse Negociar Com Algum País Acabasse Ficando Sabendo De Alguma Revolução De Uma Ideologia Seja Ela Fascista Nacional Socialista Ou Comunista E Tentassem Acabar Levando Isso De Uma Certa Forma Muito Provavelmente Talvez Mas Ainda Assim Com Uma Chance Bem Grande Talvez O Nacional Socialismo Poderia Ser Um Movimento Um Tanto Quanto Forte Por Ali Pelo Reino Suevo Afinal Manter A Cultura Manter O Nosso Povo Limpo Manter Os Nossos Idiomas Nossos Costumes Teoria Tá Gente Teoria Então Mas Eu não Acho Que Eles Entrariam Na Guerra Provavelmente Eles Acabariam Sofrendo Sanções E E Daí Vocês Perguntam Mas Bruno Como Que Eles Vão Sofrer Sanções Se Eles São Um País Fechado Que Não Mexe Com Ninguém Mas É Que Tá Eles Poderiam Sofrer Sanções Com Navios Principalmente Ingleses De certa Forma Bloqueando Ou Então Tendo Algumas Relações Hostis Com Os Navios Pesqueiros Já Que Os Suevos Eles Eram Muito Bons Na Pesca Então Os Ingleses Numa Tentativa De Jogar Eles Contra Alemanha Ou Então Numa Tentativa De Sufocar Eles Para Que Eles Não Entrem Na Guerra Os ingleses Poderiam Acabar Fazendo Uma Espécie De Uma Espécie De De Bloqueio Ali Em Alto Mar Justamente Para Onde Estão As Grandes Concentrações De Peixes Deixar Com Que Os Suevos Peguem Afinal Como Assim Esse Cara Pode Ser O Inimigo Mas Os Suevos Também Poderiam Se Declarar Neutro E Ficar Numa Boa Tanto Com A Inglaterra Tanto Quanto A Alemanha Mas Ainda Assim Ele Seria Vigiado Ali Por Ambos Principalmente Pela Inglaterra Afinal É Meio Caminho Para Alemanha Falou assim Opa Que tal a gente colocar nossos barquinhos aí e invadir Londres Por que não? Então A Inglaterra iria ficar esperto Provavelmente os ingleses Pensariam em acionar o pacto de defesa anglo-portuguesa Ou luso-britânico Que Isso Realmente existiu E Salazar Só Só não ajudou a Inglaterra Porque eles não pediram Nesse caso Eu acho que a Inglaterra Iria tentar Dar um toque No Salazar Para Para eles Né Em caso de atacar a Inglaterra O Salazar invadir ali O Suevo E Fazer o que quiser E Tretá vai Tretá bem Nós não alteramos Né Os acontecimentos É A guerra segue Canônica E já Durante Né A guerra fria Bem O Reino de Suevo Poderia sim Acabar Tendo ali Alguns certos colapsos Né Em relação aos bloqueios Marítimos Da Inglaterra Né Com os navios pesqueiros Então Com isso A fome poderia vir As pessoas poderiam Acabar pedindo Uma Reforma Poderiam Acabar pedindo Para abrir O país Para Deixar a monarquia De lado E muito provavelmente Né Os comunistas Alguém Tentaria ali Se infiltrar Para espalhar O caos Né Espalhar o caos No modo de falar E provavelmente Nesse tempo O Reino de Suevo Iria sim É Iria ter Várias Tretas internas Não Não acredito Que chegaria A ter uma guerra civil Porém Seria Um lugar ali Com alguns incidentes Né E Provavelmente E também É Algum deles Poderia Acabar tentando Fugir Pela água Ou então É A fronteira Marítima Marinha Sueva Iria Ficar muito Atenta Com as coisas Que estão acontecendo Mas Seria Uma monarquia Seria Aliás Um período Bem Conturbado Para o Reino Suevo E atualmente Como É que seria Bem Eu acredito Que o Reino Suevo Poderia Acabar Abrindo as portas Um pouquinho E ganhando Um certo Dinheiro Com turismo Afinal Eles iriam Precisar Para evitar Rebelião E protestos Maiores A ponto De não Conseguir Contê-los Mas Por se Tratar De uma Monarquia Fechada Uma Monarquia Absolutista Seria Mais ou Menos Um esquema Meio Coreia Do Norte Meio Butão Que você Seria Obrigado A seguir Uma regra Você não Poderia Passar A sua Religião Para lá Você não Poderia Passar A sua Cultura Para eles O máximo Que você Poderia Fazer Era tirar Uma foto Comprar Alguma coisa Deles Mas Ao mesmo Tempo Você teria Que estar Ali Com um Guia Basicamente 24 Horas E Provavelmente Lógico Iria Ter hotel Iria Ter lugar Para Se hospedarem Mas Aquela Coisa Ninguém Iria Poder Tocar Nos Cidadãos Suevos Ninguém Iria Poder Ter Um Contato Com os Caras E Com as Mulheres E Com as Mulheres Então Seria Um Negócio Que Ficaria Uma Visita Totalmente Vigiado Seria Um País Completamente Vigiado Para Não Perder A Cultura E Não Perder O Idioma Beleza Enfim Espero Que Vocês Tenham Gostado Eu Estou Deixando A thumb Para quem Quiser Usar Só Dê Aquele Crédito Por Favor Mas Enfim Espero Que Mano Você Sabia Que Se O Reino De Suevo Tivesse Durado Até Os Dias De Hoje É Mentira Mano Para De Falar Isso Mas Eu Conheço Um Cara Que Já Pensou Nisso Sério Sério Daí Você Passa Esse Vídeo Para Ele Ou Para Ela Como A Pessoa Se Identifica Tranquilo Enfim Inscrito Que Pediu Essa Teoria Espero Que Você Tenha Gostado Por Favor Comentem O Que Você Achou Comentem O Que Vocês Acharam Comentem A teoria De Vocês Eu Demoro Mas Eu Faço Beleza Enfim Espero Que Vocês Tenham Curtido Não Se Esquece De Se Inscrever Curtir Compartilhar Seguem No Insta No Twitter Curte A Página Do Canal No Face E Quem Puder Dar Aquele Apoio Eu Agradeço Enfim Falou E Fui